Olá! Vamos continuar a jogatina desse joguinho maravilhoso. Vamos ganhar mais um XP, aproveitar que eu estou com ele. Aí eu saio na porrada. Ai, que legal. Eu vou apertando e ele vai chegando perto. Gosto, gosto muito. Gosto muito. Com licença, dá para pegar por trás. A cara deles. Olha. Puxa, cara. Eu fico imaginando como é que deve ser com mais personagens usando e tal. Será que esse jogo ainda tem o agro nos personagens que eu estou usando? Eu gosto muito de usar personagens de mago, né? E encanto... Tem incantation, né? E às vezes os outros personagens gostam de vir tirar o incantation. Toma! Uma, dois e eu chego nos cinquenta. Ih, level sete. Uh, ganhei um ataque. Vou botar no RP. Putz, isso aqui dá para chegar no level três, hein? Olha, 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 olha. Nossa, mas eu preciso de cinquenta e cinco para chegar. Olha, isso aqui dá recuperação de vida, então... Dá para dar uma farmada aqui, hein? Apesar de que eu acho que eu já estou bem, né? Level sete. Aí eu já estou... Cheguei nos cinquenta e fui para o cem. Eu já estou bem fortinho, parece. Não tenho certeza. Eu vou tentar dar uma limpa aqui para poder pegar os... Os baús. Os baús. Assim que aparecer a menina... Eu vou... Vou trocar para ela. Para a gente ver como é que ela está. Porque quando eu joguei na demo, ela tinha só... Ela tinha um ataque de... é uma era de terra e um de rio só e quando esse cara tá muito fácil vai meter a porrada e tem sete caixas aqui e cuidado com dragões e cuidado com dragões gente a minha sorte que eu joguei esse jogo há tantos anos atrás e eu não lembro e eu não lembro quase nada dele então tá basicamente eu tô jogando pela primeira vez e olha o velho não e aí o meter bom a parar a parar e aí e aí e lá vamos lá vamos lá e isso aqui podia ser igual o o teus antigos né dessa mesma época e quanto mais você dá porrada mais você vai ganhar na MP 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 você vai ganhar na MP e o botlar olha dá para botar um shield nele e a bababa 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 tem muito tempo poupando aí ó e ela acaba tirando a diversão do jogo o que porra e eu acho que level 7 não era o que eles que esperavam ou não não sei imagina eu chego lá e o cara tá level 10 até que vai né e aí e aí gente olha o cara olha o olho dele e aparecendo aquele meme da garota que enfiou o olho da boneca dentro do olho e aí o que a voz dele parece dos anos 90 será que eu botei sem querer a voz antiga e aí a gente parece muito que ele tá falando falar num anime dos anos 90 tipo em um arco show da vida o que eu vou daqui o que o rei do que o santo é uma tigão e aí 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 o pensagem E aí e ele virou um monstro e olha dá para mudar de personagem apertando RT e mudando é mas eu não vou mudar agora não é levei parado E aí e ela só tá usando creche viu eu achei melhor não mudar e eu acabei ganhando demais e ela tava level 1 o mano eu tô level 7 ela tava level 1 ela aprendeu antidote o cara da galera da galera da do nada 大丈夫かい de novo 彼は一体 分かりません アーリアに来た時から 何かに取り憑かれているみたいでした しかし人間があんな姿になるなんて ということ どういうこと do nada まだまだ続く ele estava possuído pelo ritmo ragatanga já vai todo mundo voltar não duas semanas assim não se diga sora sora o que o que Hum. 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 o que eu quero explorar lá eu tinha visto um baú mano tem um baú lá eu quero pegar aquele baú eu vou voltar um O que o que eu falei é um pedaço do metólico Ah então eu perdiね o O começo do jogo Eles falam que nesse lugar Um meteorito Que parece de Nova Caiu Nesse país Não, nesse mundo E ele emite energia E transforma as pessoas Então Essa pedra que o Aran Estava usando Provavelmente pode ser parecida Sorcery Globo Vai ter que virar um herói Meu filho Sorcery Globo É uma pedra que eu sei É uma pedra que eu sei É uma pedra que eu sei Que você não está É uma pedra que eu sei Sorcery Globo Sorcery Globo Agora eu sei O que eu sei O que eu sei É uma pedra que eu sei É uma pedra que eu sei Para voltar para o Espacial A única coisa que veio de lá Foi esse meteorito Eu sei É uma coisa que veio de lá É uma coisa que veio de lá A única coisa que veio de lá Foi esse meteorito Certo Certíssimo É Sexta, ela está lendo Não, não promete Eita Não, não. É aquela, né? Ela é outra protagonista, ela tem que vir Aí fica nessa, ela é uma menina Mano, ela tava socando e usando magia Tipo Entendido, mas você já conseguiu ter certeza, né? Sim Então, você pode ir para a Crosse? 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 Não... É... Oh meu Pai do Céu Ela queria... Ela queria falar alguma coisa com ele, hein? Oh meu Deus, pera Hum... Tem alguma coisa aqui? Não, só tem como fazer isso. Vamos lá, então É... É... Ela usou uma arte de rio, entendeu? Carado É... Ela usou uma arte de rio, entendeu? Ela usou uma arte de rio, entendeu? Carado ela não é dessa vila oh meu Deus ela cita dois ali e outro flashback sim É pera, ali do lado, na minha cabeça, ela veio de outro planeta Eita, oh meu Deus, ela não conseguiu ter a própria filha Não, não, eu não me ensinei Naquela época, aquela filha já falava de palavras, então eu conhecia o nome de Lena Mas, onde você veio de onde? Por que a força de recuperação? Não tem nada que fazer A pedaça que eu coloquei, é a única coisa que eu coloquei Mas, isso também é... Eu vou fazer um teste rapidinho. Eu vou fazer um teste rapidinho. Eu vou fazer um teste rapidinho. Eu não sei. Eu acho que era mixagem. Porque a outra voz, que parecia de anime dos anos 90, parecia que a voz dele estava mais baixa. A voz está parecida com a outra. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas... Eu não sei. 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 e a gente vai naqueles a gente e a natal a fonte a tendência de cima e a nossa o credo porque eu não joguei o pendante fora minha filha calma não é assim também o que é que é que é que é que é? e ela quer conhecer os pais de verdade mas ela não faz de adotivo mano ele fica perguntando deixa a garota e aí 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 eu não estou indo porque eu quero fugir estou indo que eu quero voltar um dia o absoluto cinema eu não aguento que o parece que ele tem um um muffler no ouvido tipo como se fosse aquele negócio de esquentar a orelha em que eu vou me ajudar o que eu não vou ler mas eu vou te dar um pouco do que o que eu vou te fazendo aqui né que eu vou te fazer aqui ó vou te dar um pouco mais gostoso a vergonha e aí assim mas em tecnologia será a gente é amigo do rei e a moda estou falando o ok ok o que rio o que é a informação tá bom o estado e a frente level Eita afeta o final do jogo puta que pariu odeio isso olha olha a porra deira eu não aguento olha olha E aí melhorar o antidote rio em crash aquela tem e aqui mano vamos botar aqui de concentração E aí olha tem chance de interromper eu quero isso aqui a chance de interromper o dos outros e meu bem tem como eu e olha tem como eu diminuir fica só com um para que que serviria isso e aí 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 e a dois e pronto e aí e aí e vai olha E aí e a cabecinha dela a roupinha dela ela não pode usar né mas ela se eu botar olha aí ela fica até com mais ou menos e é isso e você não dá nem para comprar ainda né muito caro e apesar de aparecer umas coisas para ele eu falei isso é meu ponto para dar um de defesa a maior parte de fazer eu poderia vender coisa poderia mas eu acho que vale a pena agora não eu acho que é vizinho mas que é a gente lá E aí meu Deus, o pai dele. Brilhante demais, é. O pai dele. 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 decrépito meu Deus calma tá bom é isso aí foi o foi antes do começo o começo do jogo você já tá descendo sabe e eu tô vendo todo mundo meteu o pé você não vai garoto E aí dá para eu falar com as pessoas Hello Hello Oi tio tudo bem como é que vai e como vamos o que tem escrito P aqui Qual é a razão lógica para o Cláudio tá lá Eita é meu bem falar o mal de você pelas costas E aí eu posso aí né o chupatio e a licença eu quero pegar coisa lá bom então dá até para pegar um é uma não é possível que é só essa velocidade que a gente tem que correr não a suíte tu peguei aqui dentro E aí E aí o Toma Oi que delícia Nossa ela foi rápida no Nossa, ele foi para o level 8 Ela foi rápida no encantamento Encantação Mano, eu vou rapidinho lá Tentar ver Se eu consigo pegar o item que eu queria E aí Eu continuo depois Porque eu vou dar uma Parece que tem alguma coisa ali Olha Que legal Ela passou de level Não, eu levei um back-attack Não, 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 não Perdi, perdi, perdi o negócio Merda Ah, tá vendo, por isso Por isso que ela é ruim Ela só dá um soco Ah, eu fiquei tão Não abismado, mas eu fiquei tão Prestando atenção Perdi o negócio todo Ah, então beleza Pronto, agora Mais uma porradinha aqui, outra ali Essa aí Agora eu vou usar Tome ele Pronto Isso Vamos ver o que tem ali E eu termino Ganhar uns levezinhos com ela Aqui, era isso que eu queria Puta que pariu Muito embosta, cara Muito embosta Não acredito Bom, eu vou salvar E aí Eu vejo depois Eu vou dar uma Uma Vou botar ela com uns levezinhos a mais O Claudio está level 8 Ela está level 5 E isso Gente, até a próxima Que eu vou continuar jogando esse jogo Bye bye Bye